Fala galera! Sete online com mais um vídeo para vocês e hoje estamos aqui cara com nada mais nada menos que a amiga da o boss do cálice maculado do Bloodborne um dos boss né cara mas é o boss tá então foi o pior boss solo que eu não me recordo ter enfrentado na minha vida foram horas e horas decorando os movimentos fases eu sabia exatamente o que ela fazia certinho mas chegou no momento que acabamos descobrindo uma tática essa tática como vocês viram envolve o que eu ficar nas costas dela para dar o salto ela dando salto você anda um pouquinho e para e já mete o golpe quer ver ó ela já vai soltar ele às vezes demora um pouquinho ficar batendo essa perninha no capeta aí olha lá foi parou gira pau pau só isso todas as fases aí volta passa pelo meio das pernas e vai tá lá atrás de novo pulou para bate não tenta desviar só bate para e bate é o golpe forte do do machadão parou ó pulou pau pau tá cara e só isso eu ainda acabei tendo um pouquinho de dificuldade uma hora ali porque cara como quem jogou sabe não dá para errar é é complicado tem hit kill as vezes tá dependendo da situação aí eu consegui dar um visceral é não tem cara a fase 1 e 2 você leva de boa eu tava conseguindo eu tava com um grau que eu fazia sem tomar dano eu fazia sem chegava na fase 3 né que é a fase que eu arranca os braços sem tomar dano sem gastar potes sem nada mas na fase 3 eu não durava mas nada era 2 toques eu morria era revoltante você ficava um tempão ali né para conseguir chegar na fase 3 porque não é rápido né você tem que bater o tanto você não pode marcar e pra do nada você morrer com rápido então foi um foi frustrante no começo eu surprei demais mas no fim consegui né eu vi essa tática aí e e deu certo tá no começo até nas primeiras vezes eu errei aquela última morte ali inclusive foi tentando fazer isso mas aí eu já tinha pego o esquema aí eu errei e depois foi embora mas ó tem você passa ela fica ela fica ou ela pula ou ela tenta ficar da pisão aí eu levei azar bati no braço nela daí tomei dano quase morri vai baseio pra frente corri 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 e vida eu vou deixar vocês curtir o resto do vídeo qualquer coisa eu entro no final só pra falar mais alguma coisa valeu não não eu não eu eu Tchau, tchau. 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 Tchau.